E ae? De boa Tranquilo Os caras no motor que eu vi aqui atrás, mano Tá na fila aqui? Não, pode ir antes, pode ir antes É melhor deixar mesmo, esse cara aqui é meio duro, hein, tio Ah, caralho, tem que pegar de ponta e moto e gasolina na moto ali, velho Tá lá do outro lado, essa porra A filinha formando aqui já, velho Eu ia falar com eles um negócio aqui, só que tem um cara ali atrás, velho Queria ver se eles acharam já o cara, tá ligado? Porque eu mandei os negócio pra eles ontem, né, velho No vídeo de ontem, vocês viram, né Ó, tá chegando mais gente ali pra ficar na fila Pra dar abre sete horas, velho Porra do caixa ali fora, tá funcionando não, velho? Pegar a milzão? Tá não, tá não Tá não, tá pra dar uma besta de porra desses caixas Foi foda, velho Quantos minutinhos só, velho? Pode crer, né, falta meia hora aí Caralho, tem cinco caras aqui do nada, velho Que porra é essa, velho Que porra aí, caralho Pô, caralho, eles tão fazendo três de mim, rapaz Tô sentindo alguma coisa e sai de pé Tá encostando aqui também, hein Tá encostando aqui também, pô Pode ficar aqui, mano, tá de boa Ah, na frente, já pensou se tiver que passar pra todo mundo Passava todo mundo Ha, uma vez só, filho Nossa senhora desses caras, mano É, galera, deixa aquele likezinho no início do vídeo Deixa aquele likezinha, se inscreve no canal, né Que é novo aqui ainda, né Vambora, sexta-feira conversa, começando aí, mano Quero pegar mais grana aqui Caralho, aquelas motos lindas lá, vou até tirar uma foto, ó Olha lá no estacionamento da próxima, ó, pô O cara tá de costas, tá vendo a moto É, o cara tem um olho atrás É, pô, tem que ser esperto pra vida inteira Ele deve ser o olho de porco Caralho, olha a fila, mano Que chegou, vai, tem sete cabeças na fila, véi Oitavo chegou agora, véi Olha o reflexo no vidro aí, pô Olha o reflexo ali, ó Porra não, cara Chega na fila aí, cara Vai furar a fila aqui, mano Aí, caralho Tô quase indo na baixa É certinho aí, mano É, não toma, aí Pronto Deixa eu pegar minha graninha aqui Ninguém quer trabalhar nesse banco, não, pô Abreu, abriu, caralho Aí, pode ir aí, mano Caralho, sai do lado errado Pronto, sai de trás, doidão Pô, de cada vez aí, ô E aí? E aí, beleza? Tranquilo a parada lá Até agora, nada de informação daquele carinha, não, viz Nada, nada, nada Nada, acho que ele já tá se apresentando aí com outro, não Mas a gente sabe reconhecer ele, ó Pode crer, pode crer, pode crer Na voz dele, mano Cê tem número aí Ninguém, não Cê tem número aí, cê conseguiu pegar? Perdeu alguma coisa aí, irmão? Consigo, pô Consigo, eu consigo ganhar, não consigo pegar aquele aí, todo bicho lá De boa, de boa, véi Se pegar ele, eu dou uma graninha ainda aí, véi Tá tranquilo De boa Desidera, rapaz, eu já as informações Estamos na atividade lá, se precisar também Tranquilo, tranquilo Obrigado dos esquemas já Se eu pegar uma paradinha aí hoje aí, eu dou um toque em vocês aí Entendeu aí O cara acabou de pegar um carro ali, ó O carro não é dele não, fi Quebrou o vidro Cê vê, né, como é que tá Tá tranquilo então, véi Depois cê me dá um toque aí, cê conseguiu achar o cara também Beleza, tranquilo, tranquilo É, não é isso então Tá morando aonde? Tá lá no campo, irmão? Tô, tô, tô lá, tô lá Mudei pra lá Ah, é A bala hoje com o meu sol, tá ali Ué, a gente só tava me filmando lá de cima Aí tava falando pro lugar certo, pô Aquela lá, tá difícil, dar uns tiros Tá doido, toma a bala toda aí dos caras, mano Aí a gente foi buscar uma encomenda lá, sabe, sotaque, de 500 drogas aí O presidente aí comprou 500 drogas de uma vez só lá Aí quando eu cheguei lá, o cara disse, ô, mandou um Mandou meio da rua, véi Aí, ó, se gosta de filha da puta Eles vão embaçar com esse troço, seu rosto aí, vai não? Não é nada, frio, fi Não é, fi Aí, a gente foi lá, buscou umas 500 drogas lá, vendo de boa Cara, na hora que eu tô lá conversando lá com o chefe, mais dois caras lá da favela lá Do mar da viatura da rota sobe na entrada principal, fi Foi uma chuva de bala nessa VTR que eu saí correndo Tive nem reação de puxar o fuzil, fi Eu tava de fuzil Eu nem puxei o fuzil, subi na moto e vazei Tá certo, nossa, é doido, mano Poxa, eu fui lá bem nascendo, pegar as minhas drogas lá e do nada brota-rota lá, fi Os caras invadem como se estivesse entrando na casa da pinteira da mãe, aí Pode crer, tá, acho que eu vou dar uma dica também O cara, ele tem uma Ornett, velho Não sei se ele vendeu, tá ligado? Mas ele tem uma Ornett Uma Ornett, né? É, uma preta Era toda preta ou tem algum detalhe? Ah, não, a Ornett só tá aí com uma cor, se não tem como... Acho que é preta mesmo, mano Na voz dele a gente a reconhece já Tá tranquilo, tá tranquilo Tá gravada já De boa, deixa eu ir lá, mas fazer uns negócios aí que tem que ganhar dinheiro Valeu, valeu, abraço aí, mano Deixe os caras aí, né, tiozão Acho que você quer que ele tá falando comigo, velho Olha o outro cara ali Ah, esse cara na contramão aqui A PM ali, rapaz É, tá atrás de um cara com uma moto igual a sua aí Porra nenhuma Sobe o túmulo louco nele ali, velho Vamos lá, velho, tem que fazer uma parada hoje Eu já tá... Ixi, cadê o cara aqui dentro? Ixi, mano, carro novo aqui da Tesla aqui, ó, velho Não tem ninguém dirigindo aqui, velho Ixi, rapaz Ninguém dirige esse carro aqui Vende na concessionária já esse carro? Acho que não, acho que é Vou andar de passageiro no carro desse aqui, já era Isso daí Isso aí é doido, tio Olha, vai dar Foda-se Não tem polícia Vambora Deixei engarrafamento aqui Eita, porra Que aquilo ali, mano Explodiu alguma coisa ali do lado ali, velho Vambora ali na casinha ali Vamo trocar de roupa, de boiãs Vamo ver se dá pra entrar aqui na favela Se você puder dar alguma coisa Essa parada aqui, tio Tem um cara vindo ali atrás, ali, mano A minha moto sobe aqui A sua não sobe não, tiozão Porra, ele subiu também? Mentira que a moto dele subiu aqui, ó Cara, esse cara... Ah, não, aí você é doido, mano Aqui, mano, tem porra de coisa que você vê aqui, não, tio É demorado Chega Tendo louco Chega igual um doente ali, velho Vambora Deixa eu pegar aqui minha roupa aqui Tudo bom Buenas Neymar, Neymar Uma camisa do PSG aqui, de boa Ah, eu tenho... Aê, cadê, 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 cadê Ué Eu guardei? Eu tinha uma parada Eu guardei, calmei, calmei Tem que ter 45 Vamo tentar vender hoje de novo, mano Aquele dia não deu certo Vou tentar vender de novo hoje a parada, velho Ô, carai, colchão d'água Cadê? Retirar 45 Tá Vou fazer o seguinte Vou lá naquele local Vou pegar a parada de novo E vamos tentar vender Ué, 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 ué Ficou doido, hein, tio Ai, a gente pode vir por aqui direto, ó Ô, delícia Vamo devagarzinho aqui Não precisa mais sair da favela Já fica tudo certinho Eu acho que foi por causa da quantidade, velho Eu acho que foi por causa da quantidade Não deu certo Então a gente vai fazer o seguinte Vai pegar 5 Se 5 não der, mano Aí já era, tio Vou pegar lá 5 agora Ah, vou ter que me livrar, mano Foda que é confiar em alguém pra vender isso agora, né, velho O cara que eu tinha aqui não tá mais, mano Safe, safe Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai entrar na casa Vai pegar 5 paradinhas Vai dar certo? Creio que não, mano Eu creio que não Deixa eu trancar aqui Que a gente tá no local, né Caso não der Eu vou pedir ajuda a alguém, mano Vambora, vambora Vamos ver se a gente acha aqui mesmo, velho É que aqui sempre tem os caras, tá ligado? O pessoalzinho Aquele cara Aquele moleque que saiu correndo Já dava A gente precisa nem de sair aqui da favelinha, velho Vou pegar aquela buzinada Não sei nada Que no último dia tinha um cara armadão aqui Vou deixar minha motinha aqui Vou deixar aqui de boa Acho que eu vi alguém por aqui, calma aí Acho que eu vi alguém por aqui, mano Tá frio, hein Ó, tô ouvindo alguém Nossa, tem um cara lá em cima, lá Tem cara lá em cima, lá, velho Eu vou vazar daqui, hein Eu vi dois caras ali Deixa eu vazar Eu não sei quem é, não Vai, vai, vai Eu não sei quem é, tá ligado? Vou meter o pé daqui, mano Depois é alguém aí, tá ligado? Que é contra ali, mano O local Ó, tá vindo buzina Acho que eu dei a volta aqui já, ó Vou passar lá de novo a mil Lá onde que eles estavam Só pra eu garantir Aqueles caras lá e confiar, mano Putz, eu tenho que botar gasolina Nossa, tem que botar gasolina Vai acabar a gasolina Nossa, esqueci disso Fui lá pegar o dia e botar gasolina E tô andando com a moto aqui Igual idiota Putz, que pariu É muito difícil aí Você fazer as paradas aqui com essa moto Agora eu tô com cinco negócios aqui Na porcaria de um lugar que bota gasolina Ah, mano Não vem polícia aqui não, por favor Ó, tô vendo aquela tiazinha lá atrás lá Acho que vou tentar com ela, hein, velho Cadê, 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 cadê Cadê? Ela tá ali Tem mais pra baixo? Tem não Essa é ela mesmo Vai logo, vai logo Tem que ser rápido Tia Tranquilo? Toma aí Desfio aí, sei lá Ai, ai, ai Acho que deu certo Acho que deu certo É Vamos dançar Ah, isso Ela tá querendo bailar, mano Ela falou Toma aí, tia É Toma aí pra senhora De boa Tá nóis Deu certo O quê? Eu ganhei 10 mil, mano 10 mil, velho Volta, volta Eu sabia que a errada era eu, mano No último vídeo Vambora, vambora 10 mil, mano Que isso, velho Eu vou lá, vou guardar e pego mais Vambora Deu certo, deu certo Nossa, mano Ganhando 10 mil Da tiazinha Qual é aquela tiazinha anda com 10 mil assim, velho? Ó, já tem outra aqui Que já dá pra vender Calma, não corre não Corre não É só moto isso Pô, então eu tava vendendo errado, mano Se com 5 eu conseguir 10 pau, mano Eu vou guardar aqui Cadê, cadê? A mulher tá aqui pra cima, tá? Subiu Ah, mentira que sumiu Nossa, cara é foda, velho Não, velho Se o cara puxar eu já dou um retom na cara dele, velho Isso, tá dando certo, tá dando certo Esse tiozinho aqui ele também revende, eu acho, hein, mano É, tiozão Cuidado aí, mano Vende um preço bom aí, tio Valeu, é nóis, mano Procuridade Nossa, mais 10 mil, velho Estão comprando um 4 em 4 Precisamente saí muito de perto de casa aqui Nossa senhora, velho Vocês viram o quanto ele já foi? Muito rápido Mas eu tenho um negócio que vocês tem que saber Vindo fácil Sempre dá problema Pior que eu vendei aqui dentro Não sei se os caras vão gostar muito não, velho Mas ninguém tá vendo Ó, tio Você não tem nada pra ver Nossa, tá dando pra vender com todos, velho Não tá dando mais tiro, não? Calma, cara Eu não sou ignorante, não Você não tá querendo negócio aí, porra Pega esse negócio aí, vada, então Porra Chamo de ignorante do nada, velho Tem um ali que tá com pressa, hein A gente tem que ir rápido Nossa, velho Pior que eu tô vendendo aqui No lugar dos caras aqui, velho Tomara que eu não dê nada de errado, tio Vai, vai, vai logo Aqui, 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 aqui Ó, tio Logo você, velho Que tá querendo comprar também Mas tá tranquilo Isso aqui não é nada demais, não Isso aqui é... É pra senhora sentir um cheiro agradável aí depois Ó, carro Vem barulho de carro Vaza, 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 vaza Barulho de carro ali, tio Já fui pra casa aqui Já pra guardar Nossa, velho É muito rápido, velho Colocar... 40 mil já, velho Calminha, calminha Que eu vou olhar daqui de cima aqui da minha casa Pra ver se tá tudo de boa, velho Porque daqui de cima a gente já... Já fita Calma aí Já fiz quarentinha já, mano Já fiz quarentinha Por que que eu acho que no final disso aqui tudo vai dar errado, velho Eu tenho aquela sensação do que... Sabe? Que é certo que vai dar errado isso aqui, velho Ó, vi um cara correndo lá no fundo Vi um cara correndo lá no fundo lá, velho Vi um cara correndo lá no fundo Ó, um monte de gente ali sentada ali no meio da rodinha ali, hein Nossa, ali é o local pra ganhar dinheiro, velho Mano, eu vi um cara correndo ali, velho Aquela ali é suspeita, hein, velho E eu não tenho nada pra me defender, velho Olha aquela tiazinha que tá correndo ali, velho Vou pular na casa desse cara aqui Opa Tá cheio de neve mesmo? Ficou fofo Aí, pula aqui Calma, calma Isso aí é... É final de ano, você tem que tomar... É perfume, é perfume, calma Fila da mãe, velho Ela correu Foi mal, foi mal Sem querer Não foi por querer, não Ela correu, velho Se ela corre assim, cancela Eu acho, né, cadê? É, cancela Outra correndo Não vou mais ninguém correndo A tia aqui sentada Aqui, ó Essa tia aqui, ó Tá meio fedendo, ó Toma Tá meio... com cheiro meio ruim, tia Isso aqui vai fazer a senhora ficar com cheiro melhor Esse aqui é... revelon, revelon Pra... pra feminino aí, ó Pronto De boa, de boa Tá, cara é foda, mano Tem três caras ali, mano Tá ligado? Que eu sei que vai dar ruim se eu botar Mas tinha um cara correndo aqui Cara, olha o tamanho do cabelo dessa aqui, velho Aí, tia Toma aí Cabelo bonito aí, ó Falta só um perfumezinho Você tá tremendo, hein? Tá tremendo, hein? Ih, rapaz Fecha essa perna aí, carai Fecha essa perna aí, porra Não, não É fechar Não é pra você subir, não Safe, safe, safe Já foi aqui, hein? Já foi Deixa eu voltar pra minha casa Carai, tá indo tudo certinho até agora Até agora tá safe Aí depois daqui Daqui dois, cinco dias assim Aparece eu sendo preso Que alguém tá filmando do helicóptero Aí é foda, velho Deixa eu dar uma olhada aqui de cima de novo Tá tranquilo Tem uma pessoa correndo ali Aqui, 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 aqui Tem mais um Vambora Pra você desfazer de tudo Opa, moço Tô vendendo um negócio aí pra ficar cheirosa aí, ó Toma aí Vai ficar cheirosa Não, pra aí não Pra aí não Isso, vira Isso Toma Mulher revendedora, velho Comprou cinco Deve ser pra final de ano, né? Dar presente Cometeu o louco Vou vender naquele meizinho ali, velho Acho que vou terminar de vender naquele meizinho ali, hein, mano Carai, mas vai dar ruim, velho Buzina, buzina, buzina Agacha, agacha Alguém tá buzinando, alguém tá buzinando Ó, ó, ó Tem alguém buzinando no fundinho lá, mano Eu não sei quem é Só porque ia lá vender a parada agora Ah, lá correndo, lá correndo Dois caras Tem dois caras ali Dois caras Agora o que que eles tão querendo aqui eu não sei Puts Isso é polícia? Calma aí, calma aí, calma aí Tá aqui por cima aqui, ó Passou de moto a mil Acho que é polícia, hein Ó, passam lá embaixo correndo agora Ó, tá correndo Mano, tem uns caras passando correndo aqui dentro, velho Isso que é foda, ó Eu tô achando que é polícia rodeando aqui Ah, polícia, polícia Eu vi, eu vi, eu vi Ah, passou lá, 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 lá Passou E voltou Vai pegar o cara da moto Vai pegar o cara da moto, ó O cara da moto passou E ela veio atrás, ó Ó, a fuga, ó a fuga Ih, eu sabia que cheguei, mano Eu não sou doido, mano Tô me esbilhotando Tô vendo Deu pra caralho pro cara ali, velho Já que ele puxou elas Eu vou aproveitar Calma aí Tô vendo, cano de descarga dando estouro Toda vez que vou tentar fazer alguma coisa Acontece, velho Ó, os caras correndo lá no fundo, lá Ó, os caras correndo lá no fundão, lá, mano Hum Morra, falta um pouquinho pra terminar, velho Só que tem polícia Ó, os caras mandando Sai daí que o coxo tá no morro Tô falando que os coxo tá aí Achei uma tia aqui Tomei a tia Me dá cosquinhas Me dá cosquinhas, Zidete Eu encostei Não complica não, caralho Tô fazendo um negócio aqui Calma aí Cosquinhas Cosquinhas Ó, Zidete, mano Me dá cosquinhas Toda hora que eu vou tentar vender Eu ouço o barulho de carro, mano Acho que aqui tá de boa Parar, deve ser mais cheiroso aí Que tá difícil, mano Tá fedendo já, mano Tá chegando lá em casa, velho Será mesmo Não, tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa Quero brigar não Não, tô tranquilo Tô tranquilo Quero brigar não Tá de boa Não, não, não Tô tranquilo, tô tranquilo Deixa eu voltar pra casa aqui Tá de noite, né, mano Caralho, quase 100 mil já, velho Quase 100 mil, mano E ainda falta Volta o vender 10 ali, velho Falta o vender 10 pra terminar Eu sei que o vídeo ainda vai ter mais coisa Calma, cara Esse vídeo vai ter mais coisa Só tenho que me livrar das paradas que eu tenho Depois ainda vai fazer o RP ainda de Pra pegar esse dinheiro limpo, né, velho O dinheiro tem que ficar limpo Não adianta ficar sujinho ali não Calma Aí, deixa aqui nos comentários Se vocês gostam de vídeo de RP assim também Que às vezes eu não falo com as pessoas ali, né, velho Fico mais aqui na minha aqui Fazendo minhas paradas Então deixa nos comentários também Se vocês gostam sim Porque se não gostar eu pego e corto, tá ligado? Corto e faço outras coisas Mas aí o vídeo também vai ficar um pouco pequeno Aí é com vocês, mano Deixa nos comentários Eu tô falando baixo aqui pra ninguém pegar, mano Tem que ficar espionando aqui, tá ligado? Espionando aqui de boa Cara, aí se alguém ver de longe Ninguém vê que eu tô aqui, né, velho Olha isso Olha pra cá Nada, olha pra cá Nada Ali passou um taxi a mil ali Onde que eu tô Certinho Vamos lá Esses últimos aqui a gente vai na rua, mano Vamos fazer na rua, mano Ah Sou cagão não, tiozão Sou cagão não, mano Não é essa de ficar separado na safezão, velho A gente vai fazer na rua ali que é rapidão Falta pouco Lógico Veio polícia, mano A gente vai sentar o pé, velho Vai sentar o pé que é uma beleza De noite Vou conseguir Aqui Não tem problema Mas a gente não vai entregar assim, não Vamos passar por aqui Aqui sempre ficou com as pessoas De noite vai ser muito mais complicado achar alguém Opa Tem um carro parado ali, hein Um farol só? O carro? Boa Tô procurando, tô procurando Tô procurando Aqui já é outra favela Não vou entrar ali, não sou doido E aqui já tem um carro aqui que não era pra estar ali também Deixar alguém ali É, de noite vai ser difícil de achar alguém, hein De noite vai ser difícil Deixar a motinha preparada aqui já Calma, pô Tá correndo por quê, cara? Tô mandando aí de boa, de boa Pega aí e vem embora De boa Tem na posição errada a moto, né mano? Se for pra dar a fuga tem que ir pro outro lado, né? Deixar ela pra cá, assim, ó Esse cara tem cara de... Cool Então, como é que tem uma rematch de novo? Você estava em fogo o outro dia O dia do dia funciona para mim E o Finch tá falando no telefone, isso Tá um falando com o outro, um do lado do outro aqui Que susto, velho Esse carro do caralho, mano Fiquei agachadinho aqui, de boa Passou um taxi a mil ali Não tem nada não, tio Segue sua vida aí Falta mais um aí, mano Mais umzinho, mais umzinho Parou de passar a gente do nada aqui, velho Vamos vazar Vamos ver Se fosse fuga Por onde que eu ia, hein? Vai ter que vir reto aqui, de boa Tranquilamente Ninguém viu Ah, dá pra fugir de boa 114 mil, velho 114 Acho que dá pra chegar a 120 Falta só mais um pouquinho, mano Acho que dá pra chegar a 120 Chegando a 120 a gente compre O que eu prometi no último vídeo Que eu ia vender, mano Fala aí Aí, caralho Vou pular aqui e cair de cara, mano Oxi Que isso, velho Ai, porra Ralou minha cara toda Ficou tudo branco, ó Ainda bem que ia neve no chão, velho Congelou Vou dar uma corridinha aqui Qualquer coisa se alguém ver Fala que eu tô fazendo no meu cooper Tá muito frio Ó o cara correndo ali Ó o cara correndo ali, safado É, irmão Tá correndo de quem? Tá correndo de quem? Polícia? Polícia? Não, eles estão por aí Cuidado Vou pegar a velha aqui Ixi Ó o cara nadando, velho Ixi O cara nadando num gelo Ó o cara foi que a polícia tava aqui, mano Ó, dá pra subir aqui na lajezinha Dá pra ver, ó Tem polícia vindo Mas só que eu não gostei da minha sombra ali Não tem nada a ver a minha sombra Aparecer lá do outro lado, né? Tá atrás de um muro, porra Hum, já até ficou dia, velho Vou ficar andando de moto aqui Se eu ver alguém, eu paro Caralho, mano Tá difícil achar, hein? Cês tão vendo o cara tendo corte pra caralho Pra deixar o vídeo mais, tá ligado? Mais dinâmicas Mas tá difícil aqui, mano Não acha um, falta um Ah, Sky Caralho, esse carrão, hein, mano Ah, o cara ali, velho A polícia passou por aí, velho? Algum momento? Ah, eles estavam rodeando aqui Mas vazaram junto a sua Ah, pode crer, velho Valeu, valeu Cuidado aí, cuidado aí Tranquil, é, tranquilo O cara tá ali só observando Eu acho que passou aqui agora Caralho, na hora que eu falei Elas passaram, velho Nossa, mano Acabou de passar Acabou de passar É Caralho, essa foi eu falar, velho Eu vi o carro passando rapidão, bicho Que boca desgramada, mano É, esse caminhozinho aqui Eu acho que aquela polícia É só pegar aquele cara que tava correndo, velho Esses bequinhos aqui, ela não passa, não Tipo, eu passei ali Não tinha ninguém dando, não Esses bequinhos aqui é seixo, ó Eu já gosto de ficar aqui, ó Esses bequinhos Porque se ela vem, mano Como é que ela vai me pegar? Olha esse trechinho aqui, ó Cara, aí eu falei que eu vou vender tudo Eu vou vender, mano Olha só, já tá dia pra caramba, velho Vocês tão vendo tudo Dando pra lá e pra cá, meu Gasolina daqui a pouco acaba, velho Não acho Um cidadão, velho Olha o cara ali, ó O cara deu por vinho aqui Meteu o louco Veio o cara lá no fundo Será que faz aquele ali? É uma tia ali, mano Nossa, deu nada Apareceu muito gente Só quero só uma só Acho que só uma já dá Olha, galera Não vai dar pra vender esses aqui, não Tem que deixar lá guardado Tentei todos ali e não deu Acho que é a quantidade Essa moto dando bobeira aqui, mano Ota! Oxi! Levanta aí, moto Não quebra, não Tá Agora é o seguinte Nós temos que saber Como é que a gente vai fazer Pra deixar esse dinheiro limpo, velho Como é que vai ficar limpo? Eu vou envoltar lá naquele cara lá O cara tava aqui, mano Cadê o cara agora? Tinha um cara aqui, velho Só tem taxista mentiroso, mano Esses taxistas tudo no pilantra, velho Que susto, achei que era carro da polícia, velho Ah, pior que é mesmo, ó Tá indo atrás do cara, ó Meteu o louco, ó Tá indo atrás do cara, ó O cara não vai parar não, velho Puta que pariu, que que é isso, velho Negócio doido Ontem, peguei uma camisa do Ozil aqui agora Que eu não tinha pego ainda, ó Do Arsenal Essa camisa do Arsenal aqui não tinha ainda, não, velho Deu tudo certinho Deixa eu dar uma limpada na moto aqui, velho Pra ficar de boa Agora é o seguinte Eu vou dar um cortezinho, guys Vou esperar mais um tempinho aqui Que eu tenho que esperar o pessoal aí, né Pra poder ver como é que eu faço isso, mano Que o dinheiro do lá tá meio louco, né Então eu vou dar um corte E aí eu volto com vocês daqui a pouco, demorou? É nóis Que que é? Pô, era você que tava morto ali em cima? Que que é? Você que tava morto ali em cima ali? É, pô, era eu que tava morto lá Voltei da cinza, pô É, mano Eu sou tipo um pitbull raivoso, mano Pô, tá até... Acho que você não lembra de mim Mas eu lembro de você É, acho que a gente se encontrou no céu, né, mano Foi agora que a gente foi no céu ali e voltou? Sou do camisa da... Blusa do... Como que é o nome? Inter Ah, deve ser, mano Eu tô com camisa do Arsenal aqui Não, eu era do Inter, entendeu? Ah, sério Vocês jogavam que... Qual a posição lá no Inter? Meio à direita Caralho Qual que é o seu nome, mano? Douglinha Douglinha? Caralho Nunca ouvi falar de Douglinha na Inter Tô bucando a cabeça do cara aqui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Acho que você confundiu aí, mano É a tomada no céu Que eu vou ser que tava morto ali Se eu tivesse morto, eu tava morto, porra Como é que foi esse que veio drogado, caralho? Você que tava morto Acabei de botar o pé aqui É eu que tava morto Contra a mão aí, mano Porra Outro motoqueiro? Aí, Joe Vou falar Tu é do cabelinho verde lá de Bombril, não é? Não sei quem é que cê tá falando, não Não, eu tô ligado que é tu Pela voz Cola aqui na favela A gente precisa trocar uma ideia Eu acho que eu não sei quem é tu, não, irmão Fica tranquilo Desce do carro aí, Joe Desce do carro ali, ô parceiro Não sei de nada, não, hein? Que que é que cê tá querendo aí? Não, fica safe A gente quer saber do... Do X9, tá ligado? Ué, mas já falei já, pô Ah, pode crer Entendeu quem é? Sobe lá, vamos trocar uma ideia Pode crer, bora lá, bora lá Porra Que susto da porra, tio Cara, do nada, velho Enquadra duas motos, do nada, velho Porra, acabei de entrar no serve, mano Parece que as coisas acontecem do nada, tio Aconteceu Que eu não faço nem deck que tá querendo aqui Deixa eu ver aqui É o Bombril, ó É o Bombril, é o Bombril Ah, tá, tá Vamos ali Bombril, tio Oxi Porra de Bombril, mano Os caras me deram a pedra de Bombril, mano Puta bom, dá, velho Até o filho da puta desse, velho Falei, falei, falei Espera aí, ó Falei, falei 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 Caralho Deixa eu ver aqui, velho Tem um número aqui ainda Calma aí Só tem que ver Como é que eu vejo o número dele Puta, isso é foda Vai editar, velho A verdade Tem sim, tem que editar Então me ensinei osais do celular aqui, é o mesmo? Todo mundo tem o mesmo celular? É, todo mundo tem, filho A gente vai lá em contatos, né? Isso, isso Ai, calma aí Editar contato Editar contato Ah, tem sim, tem sim, mano Tem sim, pô Anota aí, anota aí. Calma aí, calma aí, calma aí. De boa, de boa. Cês viu se tá suave de polícia aqui ao redor? Ah, eu não vi nenhuma. Acho que eu vi uma ali no hospital, tem uma no hospital. É porque nós acabou de meter um banco central aí, eu tô ouvindo. É, então eu tô ouvindo aí, hein, mano. Faz o seguinte, nós quatro aqui acho que tá limpo. Você tá limpo aí, irmão? Eu tô tranquilo. Eu tô limpo, eu tô limpo. Então nós quatro tá limpo aqui, então dá uma falta aí que nós tá trocando ideia só, então. É, foda que nós tá trocando aí com máscara, né, mas tá bom. Ah, tá frio, né, irmão? Fala que tá frio, velho, tá frio. Tá vendo aí? Pode falar o número dele. Tá ligado lá? 188-511. 188-511. Foi, foi. É esse cara aí, mano. Tu lembra do rosto dele aí? Tu tem alguma foto? É, mano, eu passei as informações pro chefe dele aqui, eu acho. Ele falou que ia repassar pra vocês aí, pô, cara. Ô, Tonhão. Eu. Quebra nós. Ó, você... Ele... Como que você... Como que eles, tipo, reconheceu você? Quem? O cara gravou você? Gravou, pô. Gravou, tipo... Então, mas você já entrou em contato com o advogado? Ainda não, não achei nenhum, velho. Eu tenho um aqui, mano. Calma aí, anota aí. Tenta pegar o advogado e tenta pegar o vídeo e mandar pra nós, tá ligado? A gente já vai ter a informação tudo certinho dele. Não, cara. Eu tenho... Eu já tenho os vídeos já, tio. O cara não passou. Tenta mandar pra nós, que aí a gente pega aí as características. Eu mandei, então. Fala aí, ó. Mandei um pro rapaz aqui, o chefe dele ali, ó. Hum... Tá, é. Entendi, entendi, entendi. É o nosso chefe lá. Mandou pro presidente nosso. É, tá com Jesus lá na informação. Nada. Nome de guerra. Se você tiver... Se você tiver... Se você tiver... Tem um advogado bom aqui, ó. Calma aí, então. Mas é bom mesmo, né? Minha ficha era mais suja do que bosta de cachorro. Ô, meu companheiro, meu companheiro. Tem morador? Não, não, não. E o seu, teu? Tenta ir lá pra cima, que a gente tá conversando aqui com um assunto aí, mano. E ele conhece o pessoal do coin, tá ligado? Fazendo favorei. Fala aí, fala aí. Anota aí. 795-879. 795-879. O nome dele é Rani. Rani Matazo. Ele tá disponível por agora ou não, né? Acho que deve tá sim, irmão. Ele tá direto na cidade. Ele tá mais presente, parece, tá ligado? É, é o melhor da cidade aí. Demorou, deu um toque nele aqui. Só que ele cobra uma facada, mano. É, então, mas é que tá. Se tiver resultado, tá de boa. Então, mas como eu acho que o seu aí vai ser um caso não de limpar ficha, nem nada, vai ser um caso aí mais de... De justiça, né? Pra conversar com aí da justiça, acho que ele vai cobrar só o honorário dele lá. Acho que é o honorário. Eu nem sei como é essa bosta aí. Mas ele cobra acho que 5 mil diária. Ah, então tá de boa, de boa. É. Acho que ele leva no máximo uns 3 dias lá e tá de boa também. Mas com essas informações aí, você já consegue ver esse cara aí? Então, a gente tá procurando ele. Porque a gente tava, sabe, como tu falou, né? Ele da PF, né? Sim, sim. Se eu não me engano, a PF pode tá trocando o RG. Pode, pode. Até o número dele, se for biar. É, até o número, se for biar. Vocês sabem o nome dele aí. É, mas pode trocar o... Mas acho que não pode trocar o número, né? Então, o número. A gente tava conversando lá com o presidente, ele falou que a secretária autoriza, mano. Não sei, pô. Os caras da PF, pô. Os caras da PF eles trocam tudo. Se ele trocou, ele ferrou, mano. Como que ele vai pegar esse cara? Então, mano. Mas aí que tá, a voz. Ele vai ter que modificar, mano. É, depois. O Tonho, você sabe onde era a casa dele, não? Cara, então. Aí que tá. Ele falou pra mim que não tinha casa, mano. Ele morava na casa de um amigo dele, pegava o negócio do amigo dele. Miguel, é certeza. É, Miguel, Miguel, Miguel. Mas eu acho que ele deve ter a casa por aí, mano. É impossível. Tem que saber o nome dele ou não? O nome dele era esse, mano. Jack, tá ligado? Jack. Então, ó. Certeza que ele fez isso que você vai querer fazer isso com mais alguém, véi. Então, fica esperto em conhecer a voz dele, véi. Se você ver a voz dele na cidade, aí você liga a nós. Eu ligo o MC aí, ó. De boa, de boa. Então, ó. Eu passei também o vídeo pro cara do MC ali. Ele tem a voz do cara lá também, mano. Então, a gente tem a voz daqueles dois lá. Tem um lá que tava com uma saveirinho preto também. Ele me encarnou esses dias aí. E ele tentou comprar umas drogas comigo. Tipo, eu tava lá de boa na garagem, tá ligado? Cheguei com a Motinho lá, com a Harden, nossa. Cheguei lá buscar um companheiro nosso, tá ligado? Ele já perguntou, já foi perguntar ao Scott, tá ligado? Entendi, entendi. Tava com uma saveirinho. O vídeo que o chefe mostrou lá, eu tinha até esquecido. Ele passou pra nós naquela reunião lá daquela quinta-feira, lembra? Que ele reuniu todo mundo pra procurar. Acho que foi a hora que a gente atualizou aqueles canais lá da Deep Web com vocês. Ele passou um vídeo lá. Ele tava com uma saveira, acho que era preta ou vermelha. Não lembro a cor. Tem de som atrás. Então, aí que tá uma dica, mano. Saveiro tem pouco, né, velho? Tem essa minha, tem esse cara aí, mano. Eu não vi mais nenhuma, eu acho. Será que a gente pode fazer? Não deve ter nem seis, sete. Eu vou dar um pulo lá na concessionária, mano. O que mais tem é os americanos. Os americanos. Eu vou dar um pulo lá na concessionária, eu vou tentar ver o estoque desse carro, mano. Que dependendo do que a gente faz batida de saveiro em saveiro até encontrar um deles. Ah, quem pode ajudar nisso aí é os caras daqui, não? Então, a gente tá tentando fazer o seguinte. Lá no desmanche, lá em cima. A gente vai começar a anotar acho que o nome de quem tá levando os carros lá, mano. Porque a gente não tava anotando não. A gente só tava pegando a placa do carro, tá ligado? E jogando pro triturador lá pegar as peças. Só que agora a gente vai começar a anotar nome, RG, de quem for lá. Tudo, tá ligado? Veículo. Acho que deve ser sujado aí, velho. Tem que saber, tu tinha mais alguém contigo que se fazia os carros com você? Não, era apenas esse cara aí e também tinha o Pedro ali, mano. Acho que o peso também tá sujando. Esse pode ter feitado, né? Os caras aqui do Morro falaram que coagüeta não tem aqui no meio deles. Mas será que não tem? Não, 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 não. É, pode ter verificado ele também, cara. O Pedro não é coagüeta não, ele é no braço direito, é. Não, não, não. Não tô falando que pode ter verificado ele. Que o Pedro me contou uma história esses dias aí, que ele voltou da Colômbia com uma carga lá grande. E na hora que ele voltou lá na universidade lá, brotou a polícia junto. E quem tava nessa operação com vocês? Apenas vocês. Então um no meio de vocês tá aí entregando os esquemas. E se entrega a vocês, entrega a nós. E quando entrega a nós, o presidente fica louco. E vocês sabem como ele é louco também. Ô chefe, o que que você acha disso aí, chefe? Você tem que falar. A barra é dura em vocês mesmo e tal. Aqui eu não sei se... Eu acho que não tem não, tá ligado? Eu vou fazer uma reunião lá. Que no começo também nós tava corrigindo. Mas então, se tu faz uma reunião, ele vai ficar ligeiro. Vai assustar o cara, o cara vai saber. Você tem que pegar ele na surpresa. É... Tenta marcar alguma coisa grande, tá ligado? Fiz que vocês vão lá na Colômbia pegar um armamento grande e não coloca nada. Já combina com os colombianos. Chama duas pessoas só, além de você e o cara. Nada, leva todo mundo. Aí já reduz a pessoa, tá ligado? Reduz quem é. Mas pra levar todo mundo não tem como saber, pô. É então, reduz. Você leva duas pessoas só. Aí já reduz e já sabe mais ou menos quem é. Faz mais sentido. Entendi, entendi. Mas eu acho que é no meio de vocês. Tem um cara só que eu não sei se pelas costas. Você acha? Eu acho, hein? Porque essas batidas tá muito estranhas. Você viu esses dias aí, as batidas que tá tendo aqui? A gente tá de olho em cima. Tá tendo muita batida, velho. Mano, esses dias eu tava aí fazendo o expediente lá, mano. Foi sete batidas no mesmo dia, mano. Foi, foi. Então, mas aí você tá também, tá ligado? Mas sabe por que o MC... Ou... Sabe por que você tem que ver? Que é só quem tá movimentando, mano. Não, não é nem por isso, mano. Mas aí que tá. Eu verifiquei também e vi que tá tendo... Gente que é diferente aqui no morro, passando toda hora vendendo as paradas aí. Isso, é. Chama atenção aí. Poxa. Vocês tem que fechar esse morro aqui direto, irmão. Aí é complicado, hein, pegar um deles, não. É, né, não, mano. Vocês pegaram já um dia desses daí, mano? Eu tenho... A gente tirou umas partes de informação dele... Oh, falando nisso, eu tenho uma foto do rosto dele, Otunhão. Eu tenho um RG de um PF. Quer ver se não bate com um dia? Eu tenho um RG de um PF aqui também. Se você pegar aí, eu posso tentar dar uma olhada. Porque eu tinha também um contato lá dentro da polícia também. Aí ele me passou... Tu tem o aplicativo da cidade aí, o X-Cord? Tem, tem, então. Mas é que ele ficava mais de capacete, né? Mas eu acho que eu sei mais ou menos o rosto dele. Ah, então. Eu tenho o rosto dele trajado de PF, irmão. Posso reconhecer porque ele tava de PF também. É, ele veio dar batida aqui no morro um dia. A gente falou que já tava atrás desse coagueto aí. Aí os moleque pegou ele, o Samu reviveu ele. Só pra gente tirar a máscara que a gente não tava conseguindo. Eita porra. Rapaziada. Rapaziada, não é querendo não, mano. Acho que é melhor eles irem num local mais privado aí, mano. Vamos fazer o seguinte. Tira essas máscaras aí. Vamos colar dentro do MC. Isso. Fiquei, mano. Aqui tá meio complicado. Precisa trocar de roupa ou...? Troca. Tira esse vermelho aí. Vou lá trocar então. Já voltei. Vocês vão sair daqui ou quero que eu fecho o novo? Não vai de vermelho não. Não vai de vermelho não. Não vai de vermelho não, que é melhor. Ah, tá. Calma. Tira a máscara, irmão. É que os caras não perguntam não. Tá de vermelho, você vai já tá tirando. Tira as armas. Tira as armas. Que pariu. Agora tem que parar de usar a roupa vermelha, mano. Caralho, tá dando mó treta ali, mano. É, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que eles vão resolver lá, tio. De boa. Entramos aqui, vamos ver o que eles vão resolver, mano. Tem uma reuniãozinha aqui. O que que vai dar, eu não sei, velho. Só sei que se der alguma coisa, vai dar, velho. Já diria quem disse. Ó, já entrou o cara ali, já manda ele pro canto lá, mano. Provavelmente eu vou meter a porrada do cara ali. Isso, encosta aí de boa. Você não sabe quem quer comprar um Mustang 2019, não? Rapaz. Personalizado? Pior que eu não faço ideia, não. Esses carros é caro pra caralho. Se achar um comprador aí, mano, tô vendo por 950 mil. Pode crer, pode crer. Deixa eu perguntar pra vocês aí, mano. Onde que é que vocês dão aquela limpada no dinheiro? Ah, tem um membro nosso aqui que faz uma limpada, tá ligado? Mas ele cobra 20%, sei, eu acho. 20? Pode crer, pode crer. E ele tá por aí? Deixa eu perguntar aqui. Ô, ô, ô. Alguém tá limpando dinheiro aí, não? Limpa pro cara aqui por 20%, porra. Eu limpo, eu limpo. Deixa que eu limpo. Deixa que eu limpo. Deixa que eu limpo. O cara aqui falou que vai limpar aqui, ó. Entendeu? Quanto que é? Quanto você quer? Tá lá, tá lá. Acho que tem 115 lá. Suave, eu limpo por 20 pra vocês. De boa, de boa. O cara vai resolver, né? Geralmente nós limpa por 30, mas como você já tá fechado quando nós sai sempre. Cara, nós limpar 30, velho? 30%? Mano, impressão minha, mas tem uma etiqueta aqui nessa blusa que não sai nem lascando, mano. É, mano. Tem umas roupinhas que tem etiqueta, velho. Se você não pagar, isso não tira, não, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. É bom que é original. É bom que é original. Não, mas é o que eu falei, mano. É brasileiro, tá ligado? Mas usando com etiqueta. Não há quem enjoar, né? Vai lá e devolve, mano. E pega outro. Exatamente. Sete dias pra trocar. É, pô. Tamo usando pro Natal aí. Passava lá e troca. O cara tá passando maquiagem aí. Chegou. Também entendi, não. A gente não pode fechar aqui os negócios que vocês estão aqui dentro, tá ligado? Negociação de vivida. É, a PF fechou aqui o lado, irmão. Sentaram bala aqui dentro. Que isso? Chegaram atirando assim? Já chegaram atirando. Sem perguntar sem nada. A gente passou um aqui, tá ligado? Ele entrou aqui sem autorização. A gente passou. Aqui não tem vez, não. Ah, então eles entraram já pra pegar também, né? É. Sorte, né? Nossa, que um do retardado foi entrar com a VTR. Tá vendo aqueles galão ali? Tem 25PM. Só um minutinho aqui, ó. Chegou uma notícia aqui, ó. Chegou uma notícia aqui. 25PM na cidade, mano. Carai. Carai. Que esperto aí, mano. Mano. Aqui vai dar. Ah, se perguntar, tamo trocando uma ideia aqui, amigo, conversando, jogando papindito, tá ligado? É só ficar de olho ali, irmão. Eu tô ligado. Mas então, vamos pro assunto aí, então. Esse Jack aí, mano. Que que a gente vai rolar um plano pra pegar ele, velho? É. Vai ser foda, hein? Bater com ele agora, mano. Tipo assim. Moleque que vai tá ligeiro. Que tá todo mundo agora atrás dele. Sabe? O único jeito... Eu tenho uma ideia. Acho que o único jeito que você pegar esse cara é fazer alguma coisa pra chamar a atenção da PF. Aí vai ter que pegar tudo da PF pra pegar ele. Exatamente. Porque pegar ele, porra, sozinho aí vai ser osso, hein, mano. É. Vai saber onde que esse cara mora agora. Ele deve ter trocado nome, sexo, religião, tudo, fi. Verdade. Só voz que não, né? Só se fez uma cirurgia. Aí você vai ter que ir, tá ligado? Ter ouvido em todos os lugares pra tentar pegar esse cara com a voz dele. Então, eu tenho uns... Eu tenho uns contatos dentro do hospital lá. Eu vou mandar... Isso é importante. Falar pra ele manter... Sempre o pessoal dá uma passadinha. Falar pra ele me manter informado lá. Que se alguém tentar trocar ali de... Fazer uma cirurgia plástica assim no rosto. Pra ele passar um torque aqui pra mim. Que eu vou lá ver primeiro. Peraí, deixa eu lá chamar ele. Aí ele vinha aí. Vamo aí, patrão. Vamo lá fazer o negócio lá do... Da parada. Ó... O quê? Dinheiro. Bora, bora, bora. Vamo lá. Vamo lá. Marque aí. Valeu, valeu. Lá na casa dele. Segue, segue, segue. Lá no favor. Bora lá. Vamo embora, vamo embora, mano. Caralho. Você quer na casa dele ou na sua? Tem que pegar a grana, né? Tem que pegar a grana, porra. Tem que pegar a grana, porra. Só um monte de jogado aqui. Também não sei não, mano. Aí, só passar o sujo e passar a sua... Ô, patrão, patrão. Sua garganta tá meio lenta aí, mano. Deve ser o gelo aí, mano. Deve ser o gelo, mano. Sua, que porra de moto eu esqueço. É aqui. Aí, tá melhor? Tá melhor? Tá, tá melhor agora. Só passar o sujo aí, o seu Tonhão. Que eu já te passo o limpo aqui. Demorou, demorou. Deixa eu pegar aqui. Cobrar 20%. 20%inho. Vamo retirar aqui a graninha. Ô, patrão. Fala aí, fala aí. Quer fazer a encomenda lá em cima? Já vou lá. Também vou, também tô precisando chegar umas também. Tá. A minha acabou, pô. Minha tá acabando. As balas acabam. Aí. Pô, Pedro que... Passaporte é 24. 115, né, arredondando aqui. Vai ser arredondar, é. Vai passar 85. Acho que é isso, né, 85. Vamo ver quanto que vai vir pra nós aí. Aí, vai dar 92. Fechou? Tranquilo, tranquilo. É... Vai ser o passaporte mesmo. 24. Aí, vamo pegar 92 limpinho, mano. Porra, vou tentar comprar um carro, velho. Meu Deus do céu, tem que tentar comprar, velho. Chegou aí? Chegou, mano. De boa. Qualquer coisa precisar pra usar 20%. Demorou, demorou. Vem dar pra ninguém, porque nós tá lavando por 30. De boa, de boa, de boa. É nóis, valeu, velho. Falou, falou. É nóis. O patrão, vai ficar na sua casa? É o cara buzinando aí, hein. 556 mil. Voltamos, hein. Voltamos a ter dinheiro, hein. Voltamos a ter dinheirinho, de boa. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau.